Olá pessoal, me chamo Arturo, sou médico de família e comunidade. Estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre esse tema, cuidar do corpo e da alma. Interessante começar, obviamente, pelo começo, entendendo o que é que significa saúde. Pela Organização Mundial de Saúde, o conceito chamado de conceito ampliado de saúde traz que é o completo estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Isso é importante a gente lembrar porque na Segunda Guerra Mundial houve uma destruição gigante do mundo e percebeu-se naquele momento que todas essas nuances afetavam a saúde e o bem-estar da pessoa. Não apenas a afecção física, que muitas vezes é aquilo que ainda hoje é o que fica mais vigente quando a gente vai tratar de qualquer profissional de saúde e qualquer agravo. Então, a gente busca medicações, a gente busca uma boa alimentação, a gente busca evitar determinadas coisas, mas esquece muitas vezes de olhar para outras coisas, talvez até em algum momento, em algumas circunstâncias até mais importantes, como a saúde mental, como a saúde social, que tanto vão influenciar nesse corpo físico. Hoje, a ciência nos traz isso com muita clareza. Então, a gente fica naquela dúvida. Qual olhar? Qual não olhar? A principal dica é a gente olhar para tudo. E a gente poderia acrescentar, inclusive trazendo lá em Missionários da Luz, André Luiz nos traz essa mensagem, dizendo da importância das providências espirituais, do amor cristão, do papel dessa busca espiritual, não só pela própria pessoa, mas que deve ser reconhecido e praticado pelos próprios profissionais de saúde. Lá atrás, é interessante, porque hoje a gente já sabe, a ciência já nos traz essa linha de pesquisa tão importante que é a linha de pesquisa de saúde e espiritualidade. E a gente vai entrar um pouquinho nisso também, aqui nessa apresentação, o Remédio ao Amor. É interessante que lá em 1998, 1999, houve uma reunião do Comitê Executivo da Organização Mundial de Saúde, já para tentar introduzir esse conceito de espiritual e de espiritualidade dentro do conceito ampliado de saúde, ampliando assim o seu sentido. Porém, naquele momento não passou. No entanto, isso continuou em voga e os estudos foram trazendo cada vez mais argumentos para que a espiritualidade adentrasse no conceito de saúde. E aí lá em 2006, a Organização Mundial de Saúde finalmente inclui a religiosidade e a espiritualidade como uma dimensão de qualidade de vida, trazendo então oficialmente esse conceito para dentro da ampliação do conceito de saúde. E lá em 2007, também a Organização Mundial de Saúde, quando traz o cuidado ao câncer e os cuidados paliativos, deixa muito claro que o profissional de saúde tem que tratar também o espiritual. E o interessante nesse ponto aqui é que fala não somente do paciente ou daquele que está precisando de um cuidado mais direto, mas também dos seus familiares. Então ampliando esse conceito e essa rede também, inclusive essa rede social e familiar. Mas não adianta a gente ficar aqui conjecturando que espiritualidade é bom ou que não é, se a gente não sabe o que é espiritualidade. Existe ainda hoje na literatura uma grande confusão nesse conceito. Alguns ainda advogam espiritualidade como a mesma coisa que religião. Não é isso que a gente quer trazer aqui. Então a gente vai trazer que espiritualidade, no dizer de Kenney, é a busca pessoal pelo entendimento de respostas, questões sobre a vida, seu significado, relações com o sagrado e transcendente, que pode ou não estar relacionada à proposta de uma determinada religião. Então a religião pode estar relacionada e até ajudar nesse encontro dessa espiritualidade, que é algo muito pessoal, é uma busca própria, é uma busca de você consigo mesmo, de respostas. Ora, se eu quero buscar respostas, eu tenho que saber qual é a pergunta? Para saber qual é a pergunta, eu tenho que fazer um mergulho interior e ver em mim o que é importante. O que é que pode significar isso como essência? E aí entra um pouquinho o diboff, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. E significado? Significado, como diz Puchowski, espiritualidade pode ser definida como aquilo que traz significado e propósito à vida das pessoas. Então, percebamos que espiritualidade não é religião, também não é religiosidade, também não é fé, também não é o sagrado, também não é o transcendente. Mas tudo isso pode estar relacionado a esse encontro da pessoa, do ser consigo mesmo, consequentemente do que lhe é importante e a busca desse sentido e significado que é muito pessoal. Interessante, porque quando a gente começa a perceber isso, a gente já começa a passar longe daquela relação única entre espiritualidade e religião. Pensando um pouquinho com Hipócrates, ele traz para a gente, quando vai falar da saúde, que o poder interior de cura é a maior força de que dispomos para chegar à saúde. Vejam como casa. O poder interior vai ser, então, resgatado, ele vai ser acessado a partir dessa busca, desse mergulho muito pessoal a esse interior e, consequentemente, destravando, destravando portas, destravando janelas, onde esse poder interior vai se manifestar. Se manifestar a partir de uma cura, de repente, ou pelo menos um alívio, ou até algo que possa ajustar o seu organismo e a sua mente para seguir adiante frente às dificuldades. Instituições essas que estão aí estudam espiritualidade. Percebam que são instituições de ensino sérias. George Washington, John Hopkins, Universidade de Duke. Isso só para citar algumas. Então, se essas instituições estão colocando nos seus currículos a pesquisa, o estudo e o ensino em espiritualidade, no mínimo é curioso. Tem algo aí que a gente pode aproveitar. Olhem as revistas que publicam esses conteúdos. Revistas também importantes. Vamos buscar? Vamos pesquisar? Vamos ver o que esses conteúdos trazem? A espiritualidade, então, ela traz algo de bom para a saúde? Algo que se relacione com esse cuidado do corpo e da alma? Já adianto que sim. Mas não acreditem só em mim, não. Vamos dar uma olhada em alguns estudos e alguns conteúdos que eu trouxe. Espiritualidade e cuidado. Acho que essa imagem, ela já nos traz uma reflexão importante. Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de algo muito mais do que simplesmente fazer algo. Mas é fazer com amor. É fazer com carinho. É fazer com afeto. E essa imagem, ela traz um afeto, um carinho, um cuidado para com o outro. Mas eu vou reiterar o que eu já falei no comecinho. Vamos também observar esse mesmo afeto para conosco mesmos. De acordo com o Aldo, no seu momento de cuidar, momento de reflexão na ação, que está publicado na Revista Brasileira de Enfermagem de 2008, o cuidado é o sentimento de responder a uma necessidade. Então, percebam que isso já traz para a gente uma reflexão importante. Não é o que eu quero fazer. É o que o outro precisa. Isso é o cuidado. Muitas vezes a gente confunde. A gente acha que fazer o bem ou fazer algo de bom é a gente mostrar o nosso maior potencial da maneira que a gente quer. Não é isso que o mundo precisa. O mundo precisa que a gente perceba o que está acontecendo lá fora e veja a necessidade do outro para aí sim manifestar o nosso cuidado. Eu trouxe essa figura de forma proposital porque muitas vezes a gente acha que quem faz o cuidado ou quem pode ajudar as pessoas é um ou outro profissional de saúde. Mas, na verdade, nem precisa ser profissional de saúde para fazer o cuidado. Percebam que na imagem a gente tem uma pessoa olhando para uma criança. Observem o semblante dessa criança. Isso é cuidar. É mostrar esse carinho, esse afeto. É estar junto. É ter uma troca. Não importa se essa pessoa que está aí é médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, advogado, juiz. Não importa. O que importa é o que ele está fazendo. Não é? Mas, puxando um pouquinho a sardinha para nós enquanto profissionais de saúde, a gente percebe que os enfermeiros entendem o cuidado espiritual como parte intrínseca do cuidado em enfermagem. Inclusive, isso está muito bem descrito em vários manuais da enfermagem. Não que não tenha em outras profissões de saúde. Eu sou médico e estou aqui falando de enfermeiros. Mas eu trouxe os enfermeiros porque a gente percebe que eles já trazem esse cuidado desde lá do começo da profissão. desde, inclusive, antes da profissão ter uma conotação mesmo. Florence Nightingale, por exemplo, ela trazia isso de uma forma permanente. E cabe a nós estudar essa história e buscar esse cuidado como parte intrínseca do cuidado nas profissões. espiritualidade. E a Ibof nos completa como a gente falou lá atrás em relação à própria espiritualidade sendo uma essência. E ele traz para a gente que todos nós temos essa espiritualidade e que ela vai se manifestar pelo amor, pela sensibilidade e pela compaixão. Pela escuta do outro, pela responsabilidade e pelo cuidado. Olha aí. Cuidado como atitude fundamental. Então vamos cuidar. Vamos observar isso. A espiritualidade tem se revelado um dos principais recursos dos profissionais da sociedade para compreender os sofrimentos e fortalecer a humanidade para novos desafios como a Covid-19. No meio dessa pandemia, nesse momento que está nos trazendo tanta dor, tanto sofrimento, estudos já mostram que a espiritualidade ajuda a nos fortalecer enquanto criaturas com esse medo todo. Medo de morrer, medo de perder o ente querido, medo de sair de casa, medo de ter uma afecção grave, associado ainda a essa fadiga de quarentena onde todos nós estamos aqui presos nos nossos lares sem poder sair. Então, até nisso, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de cuidado, a gente fala de auto-percepção, a gente fala de percepção com o próximo e a possibilidade de vencer todo esse medo e esse sofrimento que vão, sim, afetar nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Essas imagens eu trouxe para a gente pensar um pouquinho. Tem uma célula à nossa direita acima nos mostrando o começo, a menor unidade que vai formar todas as outras coisas que existem no nosso organismo físico. e que ela pode ser afetada por radiação, pode ser afetada por cigarro, pode ser afetada por vírus, por bactérias. Eu acho que isso está claro para todos nós. Mais uma perguntinha. Será que essa célula, que essa unidade de vida que vai fazer manifestar os genes, que vai fazer a gente ficar quando ela está harmônica, harmônicos, e quando ela está desarmonizada, nós ficarmos também desharmonizados? Será que ela também sofre influência de outras coisas como o pensamento? Pensamento esse que está constantemente ativo em nós. Será que esse pensamento pode afetar essa célula também? Esse pensamento como uma manifestação do espírito? Como uma manifestação dessa essência que somos nós? Será que essa alma pode, de alguma sorte, também afetar o organismo físico deixando-o doente ou sadio? A resposta é que sim. Bruce Lipton traz, inclusive, no seu livro A Biologia da Crença, que os pensamentos são a energia da mente e influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Vejam que interessante. Então sim, nossos pensamentos, que são a manifestação dessa essência espiritual, ela vai estar ligada a manifestações fisiológicas, nos remetendo que tipos de pensamentos podem nos fazer ficar bem e que tipos de pensamentos podem nos fazer ficar mal. Marlene Nobre, no seu livro Passe como Cura Magnética, ela nos traz que o pensamento é a força que devidamente orientada vai facilitar a produção de elementos de defesa do organismo. Vejam que interessante. Então, o pensamento sendo capaz de até melhorar a imunidade ou piorar a imunidade. E aí, pensando, por exemplo, nesse combate ao Covid que a gente citou anteriormente como representação de um vírus, se a gente melhora nosso teor de pensamento, a gente vai estar melhorando também o nosso sistema imunológico. Consequentemente, melhora todo o combate a essas afecções. Que tal a gente já começar a pensar que tipo de pensamento nós estamos tendo? que tipo de pensamentos ou de atitudes nós estamos fomentando nas nossas vidas? Com nossos? Com as famílias? Com os amigos? Dentro da nossa profissão de cuidado com nossos pacientes? Observe que Candace Pert, uma farmacologista, ela nos fala também sobre isso. E aí, ela nos vai fazer uma ligação interessante entre esse pensamento e o mecanismo de ação desse pensamento que está afetando o organismo. Ela diz assim, a mente não se concentra apenas na cabeça, mas sim está distribuída em moléculas sinalizadoras presentes no corpo todo. Através da autoconsciência, a mente pode usar o cérebro para gerar moléculas de emoção e agir sobre todo o sistema. Ora, então, pensamento não é apenas uma coisa magnética, uma eletricidade, como a gente fala quando vai estudar os neurônios, todo aquele estímulo elétrico, mas também químico. Um estímulo químico que vai agir em todo o organismo a partir desse comando, esse comando dessa essência, dessa alma que vai se manifestar pelo pensamento. É a psiconeuroimunologia ou psiconeuroendocrino imunologia, que é um ramo da ciência que vai estudar exatamente essas interações, neurotransmissores, neuropeptídeos, pensamentos, hormônios, sistema imunológico. e ela nos mostra essa psiconeuroimunologia que violência, raiva, ciúme, medo, apenas trazendo alguns exemplos, aumenta a adrenalina que aumenta a contração muscular, isso faz aumentar a glicose, aumentar a coagulação, aumentar o atrito articular e consequentemente favorecer diabetes, artrite, hipertensão arterial. então percebam que a gente sai do momento das conjecturas, dos pensamentos apenas e vê que é concreto, que o teor dos nossos pensamentos e as nossas atitudes vão afetar a maneira de funcionamento fisiológica do nosso organismo. Então essa alma, essa essência afetando o físico, então será que se a gente começa a mudar nossas vibrações, começa a mudar nossas perspectivas, começa a trazer essa busca interior a partir da busca da espiritualidade, do que é importante para nós, desse significado, desse propósito. Será que isso não é capaz de modificar todo esse mecanismo e favorecer a harmonia? Será? Kazoo Murakami, ele nos conta no seu livro Código Divino da Vida que fatores positivos como felicidade, entusiasmo, fé e oração ativam a transcrição de gêneros importantes e que fatores negativos como ansiedade, medo, estresse, tristeza e sofrimento desativam a transcrição de gêneros importantes? Alguém aí está passando por medo, por ansiedade, por tristeza? Alguém aí está feliz ou sente-se feliz, entusiasmado? Ora? Faz preces? É uma escolha. Sabemos que existem alguns agravos que nos dificultam ter essas escolhas, como a depressão, por exemplo, quando ela está muito pesada, muito forte, muito significativa, ela pode nos travar alguns movimentos desse, de evolução, de vontade. Mas que tal a gente começar a pensar na promoção à saúde a partir desse cultivo desses pensamentos harmônicos dessa alma saudável que vai favorecer o organismo e vice-versa? Comecemos agora. A psicologia positiva, um ramo de estudo e de trabalho da psicologia, nos traz que o ideal é investirmos nas virtudes e potencialidades humanas. Afinal, todos nós temos elas. Que tal a gente começar a buscar a cavar nesse mergulho íntimo tão importante para ter essa saúde física, mental, social e espiritual. Trabalhar esses construtos que ele nos traz no seu trabalho. Zanon, resiliência, autocompaixão, criatividade, otimismo, esperança, bem-estar subjetivo. Esse mergulho nessas virtudes, nessas potencialidades, ajuda a destravar esses construtos, harmonizar esses construtos. Resiliência é fundamental. A capacidade que a gente tem de se adaptar à situação, a sair daquele movimento difícil, de dor, de sofrimento, a aprender com ele e voltar mais forte com o aprendizado diferenciado, a passar por aquela situação difícil e retornar, não necessariamente à posição inicial, como no caso da propriedade das molas, mas voltar fortalecido e continuar ao caminhar. Autocompaixão. Quantas vezes a gente se ocupa tanto com o outro e esquece de olhar para a gente? Não façamos isso, não adianta a gente dar, dar, dar sem olhar para a gente e nos preparar para isso. Afinal, a gente só dá o que tem. Se eu construo amor, eu dou amor. Se eu construo harmonia, eu dou harmonia. Se eu construo compaixão, eu dou compaixão. E isso tudo precisa ser de muita criatividade, porque cada situação diferente vai trazer uma necessidade diferente. E para manter essa criatividade ativa, a gente precisa ser otimista. Otimista. Poderíamos encaixar aqui dentro de essa otimista a fé, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a fé, como dizem hebreus, a certeza do que se espera. E o que a gente espera? Paz, felicidade, amor, esperança, como está dizendo mais embaixo, e buscar compreender esse bem-estar subjetivo. Lembrar que o bem-estar subjetivo do outro não é necessariamente o mesmo bem-estar subjetivo seu. E aí a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para buscar essas nuances, essas diferenças e saber trabalhá-las. Como diz Emmanuel no Consolador, a doença é o escoladouro das enfermidades da alma e a saúde é a perfeita harmonia da alma. precisamos ter esses olhos de ver. E uma coisa interessante que está embutida nessa frase, ao menos na nossa interpretação, é que o tipo de doença que a gente apresenta pode também estar relacionado ao tipo de conduta que a gente tem. Existem vários livros que falam sobre a psicossomática nos mostrando algumas atitudes que podem estar relacionadas a doenças em determinados órgãos. Vale a pena buscar. que tal estudarmos juntos e continuarmos nessa caminhada? Apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequências. Olha aí, mais uma vez, Emmanuel, agora em pensamento e vida, trazendo essa importante lição sobre o pensamento reto. De novo, fazendo uma associação com a psicologia positiva às virtudes, trazendo um bem-estar para o seu organismo, a alma influenciando no corpo, como também o corpo influenciando na alma. Vamos escolher, então, ter sentimentos e buscar essas virtudes ou ter sentimentos negativos e viciosos que possam, inclusive, nos envenenar? Literalmente. Mahatma Gandhi, ele traz para a gente uma importante lição, baseada nas lições de Jesus. Ele diz assim, se se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. E aí, baseado no sermão da montanha, a gente vai tentar trazer mais algumas coisas. Bem-aventurados os povos de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade. Nós precisamos cultuar a humildade, a humildade em nós. A humildade que consegue enxergar o outro como alguém igual a nós. A humildade que consegue fazer com que alguém que está em alto escalão de poder, consiga olhar para o outro que não está nesse mesmo escalão de poder e dizer, você é meu irmão, estou junto contigo. Alguém consegue olhar para Deus e dizer, Deus, eu estou precisando da tua ajuda. Eu oro a ti. Eu peço a ti, como também agradeço. E essa atitude de orar foi estudada. Essa atitude da influência da prece na sobrevida das pessoas foi estudada. Foi feito um estudo de segmento de seis anos por Harold Kennedy em idosos, saudáveis e veja o resultado que ele encontrou. Os que nunca rezavam tiveram risco de morte 50% maior do que aqueles que rezavam. E aí vale todo tipo de oração ou meditavam. Então, a prece nos trazendo um real benefício. Existem também estudos mostrando a influência da prece em UTIs de cardiologia, em melhoria da resposta imunológica em pacientes HIV positivos com AIDS. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. A resignação. A resignação não como algo que eu digo eita, eu não tenho o que fazer então eu vou ficar quieto. Não. A resignação no sentido de eu vou continuar batalhando e trabalhando por aquilo que eu acredito. Está doendo, mas eu continuo seguindo e tentando resolver. Choro, mas continuo seguindo. Afinal, o choro foi abençoado no Jardim das Oliveiras. Então, qual é o problema de chorar? Precisamos aprender a ser resignados porque essa resignação nos tira o pessimismo e a desesperança. Ela nos favorece sermos otimistas e esperançosos. E aí, um estudo que traz essa história da melancolia e do pessimismo mostra num estudo prospectivo de 30 anos que um estilo de vida pessimista teve associação significativa com mortalidade. Então, que tal a gente buscar essa resignação, esse otimismo, essa esperança para sair desse risco aumentado de morte? Bem-aventurados mansos porque possuirão a terra. Mansuetude. É tão bom, né? A gente, às vezes, se deixa levar pela ira, pela raiva, grita, esperneia, quebra coisa. se a gente visse de fora como a gente teria medo de nós mesmos. Então, cultivando a mansuetude, a gente vê que o carinho, a conversa, elas são capazes de provocar inclusive a diminuição de lesões cardiovasculares provocadas pelo colesterol. Esse estudo é bem interessante porque as cobaias, os coelhinhos, eles eram alimentados da mesma forma os vários grupos. E nesses grupos, a única coisa que eles perceberam foi a partir do resultado que um desses grupos, ele ao invés de ter maiores lesões a partir daquele alimento mais gorduroso, ele teve menos lesões do que os outros. E foram investigar o que é que fizemos de diferente para acontecer esse resultado tão discrepante. Eles perceberam, então, nessa revisão, que o tratador daquele subgrupo em particular antes de dar o alimento gorduroso, ele abria a gaiola, tirava os coelhinhos e fazia carinho neles e conversava. Então, o fato dele abrir a gaiola, fazer carinho e conversar, mesmo utilizando o mesmo alimento, teve esse impacto tão importante na diminuição das lesões cardiovasculares daquele grupo. Percebam, apesar da dieta, o carinho e a conversa. Algo mudou nesses coelhinhos a partir disso. bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fé. A fé que a gente já começou a falar lá atrás, com a certeza do que se espera. E aí é interessante, porque essa fé, cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Ora, se vós sois deuses, como falou Jesus, se nós temos a convicção e a fé nisso, nós precisamos ter esse autocuidado. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber a autoridade e a necessidade de estarmos vivos e bem, de nos amar, de buscar nos melhorar para herdar esses céus. Somos herdeiros do Pai. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perdão. Ô palavrinha complicada, não é? Quantos de nós ainda nos vemos dizendo que perdoa, mas fica com aquilo ainda martelando na mente e no coração, envenenando com essas energias deletérias? Vamos tentar trabalhar melhor esse perdão? o perdoar de verdade com esquecimento da ofensa e não somente o perdão do outro, mas o perdão conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente também fica num ciclo vicioso de culpa e não se perdoa. Isso vai também minando nossa saúde. Existem evidências que se acumulam demonstrando que o não perdoar e as respostas do rancor erodem a saúde, enquanto que perdoar provoca aumento da saúde cardiovascular. vejam esse coração triste, sombrio, sem esperança, mas aí vem o perdão, olha o que acontece com ele, que alegria, vigoroso, forte, cheio de energia para seguir adiante. Vamos alimentar e estimular isso em nós mesmos? Tenho certeza bem-aventurados que têm puro coração porque verão a Deus. Vamos purificar-nos, purificar-nos no sentido de transformar essas manchas que ainda temos dos vícios, das más atitudes em possibilidades de fazer o bem, possibilidade de fazer o bem de forma real, a partir dessa mudança íntima tão importante. amor fraternal e altruísmo são necessários para a saúde física, mental e moral. As pessoas altruístas vivem mais que as egoístas. Altruístas se ocupam também com o outro. Não é egoísta de só pensar em si mesmo e nas suas necessidades, mas capaz de olhar o outro como até uma extensão de si mesmo, afinal, somos todos irmãos criados pelo mesmo Pai. Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Continuando com essa palavrinha tão importante que às vezes a gente esquece que é o altruísmo. Aí, a mulher morreu isso, a imagem que tocou nas vestes de Jesus e a partir daí teve sua cura. Jesus, o altruísmo por excelência, ele não precisou dizer nada, ele já dava e ela captou e teve essa virtude. O altruísmo na minha idade foi estudado e mostra que fazer pelos outros aumenta a integração social. Quando eu estou fazendo pelo outro, eu esqueço dos próprios problemas. Aumento a ressignificação e compreensão das coisas. Aumento a percepção de auto eficácia e competência. Isso melhora o estilo de vida e o humor. Não quer dizer que eu vou negligenciar o meu problema não de jeito nenhum, mas a partir do momento que eu começo a olhar o outro também, eu tenho alívio da minha própria dor porque eu estou olhando e fazendo bem pelo outro. Faz sentido, gente, isso para vocês? Poxa, para mim faz tanto sentido. Estamos exercitando, não chegamos lá completamente, mas faz sentido, vale a pena. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça porque deles é o reino dos céus. a caridade. Caritas, fazer ao outro, não necessariamente o dar esmolo, o dar dinheiro, não. Caridade, doar-se ao outro, com sorriso, com também o bem material, mas é mais apenas do que a beneficência. É dar-se, é fazer, é estar ali, é ser com o outro. O voluntariado, ele é uma grande expressão dessa caridade. A pessoa que faz por fazer, não por dinheiro, faz porque aquilo faz sentido para ele, é uma motivação intrínseca para fazer. Não precisa de uma recompensa maior, ele já fica bem com aquilo. Esse voluntariado, nesse estudo, reduziu em 44% a mortalidade, teve um impacto maior do que a atividade física quatro vezes por semana. Gente, isso é muito sério. Um impacto maior que a própria atividade física. E foi um pouco menor esse impacto do que o não fumar. O não fumar, 49%, e o voluntariado, 44%. E aí vem Jung para finalizar conosco. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar um alma humana, seja apenas outra alma humana. Trouxemos um pouquinho de estudos nos falando sobre o físico, sobre o espírito, a alma, a essência, essa espiritualidade como essa busca, esse conhecimento de si próprio, essa modificação de condutas e de atitudes a partir da modificação do pensamento, dessa essência que somos alma. Vamos buscar? Vamos tocar outra alma humana? Vamos tocar a nossa própria alma humana? Vamos cuidar-nos e cuidar de com amor, com carinho, com afeto. Que o Pai do Céu nos abençoe e que sigamos sendo profissionais de saúde ou até não profissionais de saúde, mas pessoas ligadas, antenadas nessa amorosidade tão necessária para ter uma harmonia e uma saúde física, mental e espiritual de bom tom. Sigamos em frente, meus amigos, minhas amigas. Que Deus nos abençoe. que Deus nos abençoe.